Olá e bem-vindos a mais uma edição do Commodities Corner. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre a platina é o diretor da Metal Focus, Philip Newman. Philip, o preço da platina caiu para mínimas de 7 anos após o escândalo da Volkswagen. Os investidores agora temem que os compradores de carro vão mudar de motores a diesel para gasolina ou carros elétricos, o que vai afetar a demanda do metal. Você acha que o escândalo terá um impacto duradouro sobre a platina? Isso agrava as dificuldades que a platina já vinha enfrentando, porque mesmo antes do escândalo, o sentimento em relação ao metal já era negativo. Em se tratando da oferta, não tivemos muitos cortes na África do Sul, em parte porque o REND está a níveis recordes, o que contribuiu para o adiamento dos cortes nas mineradoras sul-africanas. A Amplatz e a Lomin anunciaram que reduziriam as despesas de desenvolvimento, mas isso estava mais voltado para o futuro ao invés de redução da produção. Além disso, a Cibane Gold se tornou muito mais ativa na produção de platina, que também foi um outro fator. Obviamente, as vendas de automóveis caíram um pouco. A incerteza na Europa agravou o sentimento negativo. E, em seguida, um sentimento anti-dealer começou a surgir em alguns países, antes do escândalo da Volkswagen. Mesmo antes de tudo isso, já havíamos registrado uma queda na fatia do mercado do diesel. Existem veículos muito mais eficientes e menores a gasolina no mercado. É importante lembrar que, mesmo dentro do mercado do diesel, o paládio vem avançando à custa da platina. As perspectivas para a oferta têm esfriado, já que o Zimbábue pediu que as empresas de mineração reduzissem o uso de energia. O país está atrás da África do Sul e da Rússia, como o próximo maior produtor de platina. Mas será que isso terá grande impacto? Levando em conta algumas das histórias vindas do Zimbábue, estamos falando de um corte de 25%. Isso ainda não foi confirmado, mas significaria uma redução de cerca de 100 mil onças da produção de platina do país. Isso pode ajudar, mas não será uma mudança permanente. Isso seria uma reação às condições dos mercados locais. Portanto, a expectativa é de que, em algum momento, tudo volte ao normal. Considerando os cortes, a Glencore anunciou que vai trabalhar na manutenção de sua mina terrestre, o que representa uma modesta redução de menos de 40 mil onças do rendimento da platina, ou dos metais do grupo da platina. Tudo isso apenas sugere que até agora não foi suficiente. Os anúncios da Lomlin e da Amplats, como eu já mencionei, também vão contribuir, mas não serão suficientes o bastante, levando em conta o mercado atual. Será que teremos algum alívio para a platina, ou essa tendência de sentimento negativo deve continuar no futuro? Isso depende de dois ou três fatores, e um deles é a perspectiva para as taxas de juros americanas. Nossa expectativa é de que um aumento venha até o final do ano, que poderia trazer alguma liquidação para o ouro, e deve ser gradualmente positivo para o metal e se estender para a platina também. Nós vamos ter que esperar para ver as outras áreas do lado da demanda. Por exemplo, a demanda chinesa de joias de platina tem sido fraca este ano. Mas será que vai começar a melhorar no próximo ano? Será que a economia europeia e a demanda vão acelerar também? No futuro, uma das áreas promissoras para a platina será o setor de serviços pesados, que poderia significativamente adicionar onças à produção e contribuir para a recuperação da platina. Entretanto, considerando o baixo desempenho do metal em relação ao ouro e os descontos que temos para o ouro, nós acreditamos que ainda deve demorar alguns anos para que a platina seja negociada a um preço mais alto do que o ouro. O processo deve ser gradual e o movimento modesto. Isso encerra mais uma edição do Commodities Corner e continuem conectados ao site da Ducascope TV para mais atualizações e notícias sobre commodities. Até mais!